E aí E aí E aí E aí E aí e a mãe e deu ruim aqui velho E aí é mas mais sinais então sabe rapaziada arcana de bisqueiro usando a consórcio espero que vocês gostem são 10 arcana de calamidade 7 arcana de caça 3 arcana de captura e 10 arcana olho de a ideia tá o feitiço é o flash bora para play ela sabe rapaziada seja muito bem-vindo para mais um vídeo no meu canal partindo de hoje com a consórcio tá nunca trouxe vídeo dela aqui nunca exagero né é assassina não trouxe vídeo dela tá eu jogava muito com ela no beta e a última vez que eu gravei com ela foi no beta também então tá trazendo uma partida de consórcio ela tá muito forte rapaziada o range de habilidade dela é muito grande pega muita vantagem todos os heróis inimigos então você consegue ficar muito safe na torre porque os cara longe tá ligado então isso é muito bom da consórcio tô contra um feng que eu acho que é uma meta chapa muito tranquila porque na minha opinião a consórcio é um counter do feng tá então quando você tiver um feng do outro lado lá pega consórcio que vai dar muito bom fechou é eu tô do aqui com o meu suporte o aí mix espero que dê bom mano eu não gosto de jogar de adc solo mano é muito complicado às vezes o suporte não fica junto de você ou às vezes ele fica e acaba trolando um time então eu gosto de jogar com um suporte conhecido a gente tem mais entrosamento e fica mais suave o time de lá é que tá safe mano mas acho que eu vou fazer bota de resistência mesmo tá o vídeo padrão da consórcio ó já tomou uma tá vendo ó tomou de novo já foi dois porque eu dei e o cara nem chegou perto de mim mano tomou de novo aí três por que eu dei nele ó a vida dele mano ó a vida dele se ligou então essa é a vantagem da consórcio rapaziada jogar muito safe conseguir causar bastante dano essa primeira habilidade dela causa muito dano e olha a distância mano olha a distância disso aqui tá muito roubado velho galera seguinte para quem tiver chegando novo aqui no meu canal prazer eu sou o mac então já se se inscreve no canal deixa o seu like não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo que não joga de consórcio aí tu mostra para ele a melhor consórcio servidor ele vai pegar vidinha humm ele esperou mano ele sabia que eu ia pôr que a na vidinha tá ligado tá tranquilão eu acertei acertei como que eu sei que acertei porque faz uma manchinha verde entendeu então dá pra saber se você acertou o cara ou não tem que tomar cuidado com o jungle tá a hora que a gente pegar level 4 aqui a brincadeira acaba eu não acertei agora de um dos caras é uma ing que para mim é muito forte tá muito forte tá ligado então meio roubado o vídeo vai sair um pouquinho mais tarde hoje porque ontem sábado eu voltei muito tarde não consegui gravar vídeo tá ligado então provavelmente a hora que você tiver ele morreu o cara e não dá para matar ele não ele tem a passiva dele então bobeira flechar atrás dele o mesmo mano suporte morreu mas eu consegui matar você viu que eu coloquei bastante dano com habilidade 2 habilidade 2 da consorte que altera dano até tá não ali é isso mesmo dando dando físico dando até quando eu falar rapaziada dando físico tá dando a p é dando mais então habilidade 2 da consórcio que altera muito dano de cada então ela consegue segurar bastante dano você viu ali que os caras me jogou na parede eu usei habilidade 2 fiquei safe mano safe do safe e aí você tá emocionado né cara a nossa mãe do céu caí em cima da última mano mais bem de velho mais bem mano o caraca mano joguei mal agora rapaziada e mas acho que ele não pega não veio malzão velho o que aconteceu aqui rapaziada eu lutei e ela voltou em cima da útil do do feng mano eu joguei muito mal mano aí o feng estacou em mim porque a útil ainda dá muito dano e só rapaziada não cometa esse erro tá nunca cometa esse erro aí eu fiquei na desvantagem um pouquinho agora o que a gente faz joga safe até fechar um item e acertei os dois e posso pode usar habilidade para abrir muito e para mais aí o cara joga safe mano porque olha pegar eu vou lá e pegou né pegou ele pegou ele pegou e até nível 4 agora e agora brincadeira começa E aí e o que é que eu tô fazendo o que então fazendo machado igual o o Gia o tá aqui não me Leite tá aqui o magro também tá aqui ela tá de bobeirinha limpo e essa como o o cara toma cuidado aí velho Tomou, hein? Ó, os caras estão subindo pra cá, mano. Se o feng da bobeirinha, eu mato ele. Nossa, mano, um chinelo. Beleza, o Thiago pegou aqui, ó. Caraca, mano, foi o chinelinho do feng, mano. Dá pra assolar esse cara aqui, velho. Se ela flechar, eu tô morto. Tava sem flash, mano. Quem pegou aqui foi o suporte? Foi o suporte, mano. Tava sem flash bonito. Agora eu vou fazer o foice das sombras, porque eu acho que o foice das sombras comba muito bem com a consorte U, tá? Toda vez que ela causar dano, moleque... Toda vez que ela causar dano crítico, a foice das sombras, o item, a foice das sombras vai aumentar muito a minha velocidade de ataque, tá? E o machado vai aumentar a minha penetração e vai dar slow no cara, entendeu? Por isso que eu faço o machado, dá um pouco de redução, aí depois foice da sombra e lâmina eterna. Aí depois um lâmina sangrenta pra ter sustain na lane. Lâmina sangrenta é o roubo de vida pra atiradores, tá? Não só pra atiradores, mas pra todo herói que tem dano físico. Mas se encaixa muito melhor em atiradores, no caso do DPS. A melee está descendo aqui, mano. Será que dá uma playzinha? Que tudo seja verificado. Tomou, ela já virou. Ih, o que que é isso aí? Tem muito ruim isso aqui, mano. A ING tava na torre, mano. Esporte, mano. Ele vai matar os dois. O aliado foi abatido. O inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido. Caraca, ele me matou. Nice, matou lá embaixo. Perdeu aqui, mano. Cara, por mais que eu seja um counter do Fang, mano. O Leon Pô é praticamente um absurdo pra me counterar também, mano. Leon Pô é um tank muito forte, rapaziada. É um suporte muito forte, tá ligado? A gente perdeu a torre aqui sem rotação, né? Não tem o que fazer, mané. Tá de bobeirinha e já sai na rotação, ó. A dor é a melhor ferramenta pra lidar com aqueles que estão corruptos. Acho que não vai dar bom aqui não, mano. Acho que é bobeira isso aí. Nossa, ele nem briga. Já flechei, já, mano. Fiquei com medo do cara com o baininho, tá ligado? O bichinho tá indo cego ali, né? Olha lá. Você abasteu o inimigo. Dominando. Aí, mano. Beleza, eu vou direto pra dano crítico agora, tá? Sua torre foi destruída. Eu vou, mano. Eu vou, mano. Pegamos duas kills lá. Tô sem fleche, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. O cara me julgou. Tem que jogar tudo. Se arruma tudo, mano. E arruma tudo, mano. Só no kite, rapaz. Só no kite, só no kite. Peguei o Blue, mano. Acho que ela vai passar aqui, sabia? Nice. Imaginei que ela tava empolgada pra me matar. Eu e o Blue faz, mano. Se o Blue encostar aqui... Cara, se o Blue encostasse, acho que a gente fazia, mano. Tranquilão, tá ligado? Terminei crítico. Agora fazer um pouco de roubo de vida, mano. Ah, mano. Aí deu ruim aqui, velho. Nice, 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 velho. Só sair de base, moleque. Mano, é consorte 1, mano. Opa, tá demais, velho. O kite dela, mano, é absurdo, mano. E ainda mais uma Yara do lado, tá ligado? Ainda mais uma Yara do lado, velho. Só sai, mano. Chega, chega, chega. Isso aí é over, tá ligado? Os caras já nasceu tudo. Já tomou na cara, pode ficar suavinho. Cuidado, mano. Vou puxar essa linha aqui. Beleza, vou fazer a alvorada agora, tá? Vai finalizar minha build. A alvorada é muito forte. Atacar fraqueza não é descoberto. Tem 3 aqui, mané. É o pai, filho. É o pai. Esquece. EG, mano. Se soltar o drag aqui no mid, a gente finaliza o jogo, mano. A Inge tá vindo aqui, mas ela não vai tankar não, tá ligado? Vai ser bem tranquilo, mano. Cara, aqui o nível da consorte aqui já tá fora de base, mano. Já ninguém para mais a consorte, beleza? Ninguém mais para a consorte agora, velho. Ele leva essa torre da lateral? Sua equipe destruiu uma torre. Um inimigo foi abatido. Double kill! EG, rapaziada? Tá bom o jogo, mano. Cara, a consorte 1 é muito forte, velho. O late game dela é absurdo, tá ligado? O late game da consorte 1 é absurdo, mano. Eu não tô nem brincando, cara. Se você confiar na gameplay, tu faz um bagulho bonito, tá ligado? É isso. Falta muita pouca estrela pra eu pegar o mítico. Sucesso, mano. Olha isso, velho. 14 barra 3, velho. Muito forte, mané. Ó, 108k de dano. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o likezão. O iMix aqui salvou muita play, mano. Linda, linda, linda.